Quando tudo falha, o policial está ali, o bombeiro está ali. Dá um apocalipse zumbi no país, está lá o policial lá. Então, nós estamos 24 barra 7 com a cara na rua, levando o piano da segurança pública, direto. Então, se a gente não se valorizar, se a valorização não vir de dentro para fora, nós nunca vamos conseguir nada. Mas como é que começa aí? Com o que nós estamos fazendo agora? Com a FENEP, nós vamos primeiro nos conhecer, conhecer os problemas de cada estado e crescer. E as ações que são padrão, as ações que podem reverberar em todos os estados, nós vamos levar lá para o STF e nós vamos lutar junto com as associações locais, fortalecendo-as, para que elas tenham um jurídico também a nível federal forte para representar todos e cada um dos militares estaduais do Brasil. E aí E aí E aí Tchau.